Música Salve galera, Douglas Paletinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui o Punk App Beleza mano, eu nem sei se eu vou publicar essa chamada aqui para o Youtube Eu estou gravando, mas eu vou demorar um pouquinho para publicar, tá? Esse bug, enquanto eu publicar esse vídeo aqui, vai estar mais de uma semana aí nos grupos aí, tá galera? Então se passou uma semana e ninguém vazou, sucesso, tá galera? Tamo junto, deixa o likezão para fortalecer aí E esse bug épico galera, ele vai funcionar para itens aí do assentamento, tá mano? Peças, materiais extremamente raros, amianto, parafuso, entre outros itens aí Ah, deixa eu diminuir um pouco o som do jogo aqui, ó Cara, extremamente, mano, muito bom mesmo, tá? Porém galera, eu gravei um vídeo ensinando e mostrando como que ele funciona, certo? Deixei aqui de uma forma como não listado no canal Para só quem tem o link aí deste vídeo ter o acesso Ele é um vídeo gratuito, você vai acessar ele gratuitamente, tá galera? Porém, a única coisa aí que você vai precisar fazer, né? Entrar em algum dos grupos, tá galera? Beleza? Porque aqui no YouTube público, a Kefira pode ver, né? E fazer a correção aí deste bug Todos os bugs secretos aí, atualmente, deste vídeo estão funcionando de uma forma de boa, tá? Não foram prejudicados Então aí na descrição você vai encontrar o link do WhatsApp, canal pré-acesso ao grupo Família Last Day, tá? Lá no grupo do Facebook Página do Facebook, vai estar na área lá Conteúdo destaque, bem fácil, tá? Para você encontrar, beleza? Discord na guia ali, onde tem bate-papo e tudo mais Vai ter uma guia escrito avisos O vídeo vai estar lá Telegram, são três canais do Telegram Tem um Família Survival, outro Família Last Day E o outro que é o do canal, tá? O do canal ninguém conversa, não dá para conversar Então todos os bugs estão lá Se você quer um canal quietinho só para ficar informado Ali é o local certo Agora se você quiser ver os bugs e conversar com a galera lá Tem o Telegram, os outros dois canais aí E o chat é liberado, tá? Então são essas as formas aí para você ter acesso, né mano? A esse bug épico Beleza, galera? Assiste lá, veja, gostou Vai te ajudar, cara? Mano, volta aqui e deixa o seu likezão Beleza, mano? O seu likezão é muito importante Aqui seu comentário no vídeo Seu compartilhamento, tá? Eu gostaria de agradecer aqui também A todos os membros do canal Tá, galera? Vou mostrar aí desse aqui, ó Obrigadão pelo apoio aí de geral, tá? Vou colocar aqui para vocês aqui O Alessandro, membro parceiro aí do canal Tá, galera? Sucesso aí, mano Obrigadão mesmo pelo apoio Você ajuda... A galera ajuda demais, beleza? Beleza, ó Os membros aqui também Darkcores, tá, galera? Ó, beleza, ó A galera, mano De boa Da hora mesmo, mano Brigadão E tem um grupo aí Dora nesse membro você também Tá, galera? A partir de R$1,99 por mês Aí você tem acesso Ao DarkVip DarkVip, né? Grupo do WhatsApp Aí, beleza? Você fica por dentro De todas as novidades aí também E tem os grupos normais aí também Tá, galera? Olha aí, ó A galera aí, tudo aqui, beleza? Tá, os membros aí do canal Tamo junto, hein? De... É... Deixa eu colocar aqui Deixa aí o... 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 O seu comentário Sobre isso, tá? Um grande abraço E... Fui! E... Transcrição e Legendas Pedro Negri